Olá, tudo bem? Meu nome é Mariana, começando mais um vídeo de Minecraft da série que a gente tá fazendo de vilões. Bom, vocês sabem que eu não posso enrolar porque, mano, esse episódio, cara, a gente não pode falhar em nada. Então, uma coisa que eu já vou falar... Ó, a gente tá com nossas Lucky Block aqui, vamos sair correndo. Mano, o Rony não vai ficar vindo pra perto de mim, né? Ele tá com a... Ele tá... Ele e o... Acho que ele e o Danny Steele estão juntos e eles estão... Oxi, o Patrick tá indo pra... Ah, mano, ele não vai ficar perto de mim, né, cara? Ai, que saco. Enfim. Esse episódio a gente não pode errar em nada, mano. A gente tem que minerar bastante e não pode errar. Porque eu estou muito focada em tentar conseguir os minérios pra gente conseguir pegar uma armadura de vilão. Bom, eu espero que ninguém esteja vendo isso aqui. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer um negócio que eu já deveria ter feito. Eu não sei se vocês viram, mas ali no meio tem... Eita, já estão abrindo o Lucky Block. Ali no meio tem um Ender Chest e eu vou quebrar ele com essa picareta de Dima e vou pegar ele pra mim e esconder. Porque aquele baú ali de madeira, ele pode ser explodido, alguém pode ir lá e quebrar. Então eu vou pegar esse Ender Chest porque aí vai ser mais fácil. Tô perdendo um pouquinho de tempo, mas não tem problema porque ele já tá bem aqui. Cadê o Dunnett? Tá aqui. Ó, o Ender Chest. Cara, eu não sei se eu tô ficando louca ou se já tiraram, mas o Ender Chest tava por aqui e parece que tiraram. Tá, que merda. Tem um super slime ali e tem um magma e... Cara, que merda. Eu tinha visto o Ender Chest por aqui e eu ia quebrar ele. Mas não tem problema. Vamos sair daqui antes que esse bicho pule em mim? Jesus Cristo, que barulho ridículo. Ai, cara, ó o Patrick ali. Ele vai abrir do meu lado. Nossa, que merda. Onde que ele foi escolher ficar? Mas então, vamos abrir nossas Lucky Blocks. Eu vou fazer como vocês falaram. Eu vou abrir de 5 em 5, então eu vou guardar meus itens aqui. Vou guardar essa picareta também, né, que eu não quero perder ela. Vou abrir com a de pedra. Ó, peguei 5 só. Vamos guardar aqui. Vamos fechar nosso negócio. Ô meu Deus, não tenho mais bloco. Vou ter que colocar um negócio de madeira. Todo mundo já vai saber que é aqui, mas enfim. Vamos aqui pegar... Vamos tentar abrir as Lucky Blocks aqui já. Pra ver se a gente pega também... Ó, o Patrick tá abrindo ali do lado. Aí, mano, a gente tem que ir muito atrás. Vamos ver mais pra cá? A gente tem que ir muito atrás de... Uh! Ouro! Ouro, que bom! Caraca! Tá, eu vou... Não, eu não... Tá, eu não vou guardar. Não é possível que o jogo seja tão desgraçado. É só mais uma Lucky Block. Tá, esse livro aqui é até que bom. Vamos aqui pegar mais. Eu sei que, mano, a gente não pode falhar nesse aqui. Vamos quebrando aqui. Eu tô fazendo isso pra me prevenir, tipo, da gente não errar, tá ligado? Pronto, vamos tampar nosso baú aqui de novo. Eu sei que, tipo, vocês devem estar falando. Mano, ninguém vai querer suas coisas, tipo, mó bosta. Mas, né... Né? Eu não posso deixar... Uh! TNT, caraca. Não vou fazer nada com isso. Caraca, só veio azar. Nossa, né? Não deveria nem ter deixado. Mas eu tô fazendo por precaução mesmo, pra não explodir tudo. Então eu tô fazendo direitinho, que nem vocês comentaram. Fechar de novo e tentar fazer isso tudo muito rápido. Porque daqui a pouco o pessoal já vai poder vir atacar. Então, tipo assim, né? Eu tinha que, pelo menos, encont... Uh! Ah! Caraca, não veio nada. Mas veio um balde. Um balde é bom. Uh! Isso aqui pode usar? Que que é isso, cara? Um Lock Potion. Não sei pra que serve isso. Ah, cara, não sei pra que isso aí também. Deixa eu ver umas espadas. Isso aqui é de iron ou é de pedra? Ah, é de pedra. Que merda. Tá, abre tudo. Uh! Caraca! Essa esmeralda é muito boa. Caraca! A gente deu sorte. Nossa, a gente deu muita sorte. Eu vou fazer negócio de iron. Caraca, mano. Que sorte. É, pra quem não... A gente não tava tendo muita sorte e já tava, tipo, mano, desistindo. Não, a gente não vai desistir. Vou pegar esses iron aqui. Vou guardar isso aqui. Vou guardar isso aqui. Inclusive, não. Vou ficar com essa aqui. Tá, eu tenho que ver bem o que eu vou fazer. Eu vou trocar essas esmeraldas lá no negócio. Agora eu vou cobrir aqui e vou fazer ali na minha bancada. Eu vou fazer o meu... A minha... Negócio de ferro. O Patrick tá ali do lado. Eu tenho que tomar com muito cuidado. Eu não sei se ele viria em cima de mim, porque, né, eu tô forte, mas é o Patrick, mano. Ele é com... Eu não tenho nem dúvidas. Tipo, se ele quiser, ele vem pra cima de mim e me mata só pra ver se eu tenho minério, tá ligado? Bom, vamos ali trocar pra gente já pegar madeira e já fazer uns negócios pra gente conseguir fazer a nossa picareta. Tá, pronto. Agora a gente coloca aqui, ó. Faz nossa picaretinha de iron pra se vir em diamante a gente já conseguir fazer e não fazer que nem no negócio, né? Que a gente... Bom, eu vou deixar pelo menos uma espadinha de ferro aqui. Eu não sei se é bom, né? Mas vou deixar uma de ferro. Dá pra gente ir lá trocar. Eu acho que eu vou ir lá trocar. Inclusive, vou colocar esse peitoral. Vou guardar isso aqui. Pegar mais duas Lucky Block. Calma aí, deixa eu pegar aqui os minérios e a gente vai lá trocar lá no meio. Cara, isso é muito arriscado, né? Porque, né? Mas não tem problema. Vamos lá. Porque de um jeito ou de outro a gente vai ter que ir lá trocar pra pegar os minérios. Então vamos lá. Vou com a minha espadinha na mão. Vamos correr lá. E a esmeralda, se eu não me engano, ela dá dois diamantes cada esmeralda. E a gente pegou não sei quantos a gente pegou. Vamos trocar aqui rapidinho. Eu deveria deixar pra trocar depois, né? Mas tudo bem. Vamos trocar agora. Caraca, mano. Primeira vez que a gente tá vindo trocar minério. Tá, quantos que a gente pode pegar? Caraca, dez diamantes. Deixa eu ver. Não, esse a gente não pode mais pegar. Deixa eu pegar esse. Eu não tô pegando vários de um negócio, porque eu não sei como que faz isso. Tá, a gente pegou até aqui bastante. Vamos... Ali, ó. Ali em cima tá o ender chest. Caraca, mano. Depois disso, eu acho que eu vou vir buscar. Meu Deus, o Patrick tá ali em cima. Não sei se vocês viram. Eu vou fingir que eu não vi. Pra ele não se encontrar comigo e não vir em cima de mim. Caraca, mano. Se bem que ele deve ter, tipo, muito minério. Cara, esse episódio eu queria pegar pelo menos uma roupa de herói, tá ligado? Tipo, sei lá. O super-homem. Tipo, mano, o Black Flash não. Eu acho que ele você tem que craftar. Tá, vamos guardar aqui as nossas coisinhas. Tá, a gente já tem 20 diamantes. Isso já é bom. Agora vamos abrir mais Lucky Block. A gente não dá pra fazer as negócios lá só com os diamantes que eu tenho. Eu não sei quantos que são, mas eu tenho certeza que são mais que isso. Então, né. Vamos ver se a gente tem sorte em pegar alguma coisa aqui. Ah, cara. Sai daqui, mano. O Bob tá mais me engoçado aqui, ó. Caraca, senhor. Vamos abrir aqui. Diamante! Caraca, que sorte. Ah, mano, você não vai me bater, né? Eu não vou morrer pra um zumbi. Nossa, mano. Olha o tanto de... Ah, mentira, mano. Meu Deus, eu só quero guardar meus itens. Ah, não. Por favor. Não, 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 não. Sai, 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 pelo amor de Deus. Sai, 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 sai. Nossa, eu só tenho que guardar meu item antes que ele venha. Você não tá me vendo aqui, cara. Tá, guardamos. A gente tem 11 diamantes agora. Deixa eu colocar aqui de volta. Cara, até que a gente tá indo bem. Vamos ir aqui pra cima? Que eu acho que os mobs não vêm aqui pra cima. Ah, claro que eles vêm. Ah, mano, sai daqui, sai daqui, sai daqui, sai daqui. Ah, e esses tokens que você ganha, eu acho que é pra você também comprar armadura e tal. Alguma coisa assim. Deixa eu ver se vem alguma coisa aqui de bom. Uh, vem o ferro e outro negócio de iron. Eu vou guardar essa aqui porque, né, eu já tenho uma. Então, caso se eu explodir alguma coisa, eu já tenho mais uma. Não! Ah, ele pegou meus diamantes. Não, cara. E aí, Mariana, tudo bem? Ah, não, cara. Você não fez isso. Peguei seus diamantes? Ah, mano, eu não acredito. Olha, eu vou fazer o seguinte. Como é só a primeira vez na guerra e a gente tá jogando contra e você, tipo, pelo que parece, você é muito bobinha. Isso não se faz, tá bom? Você tem que esconder as coisas dentro de um ender chest. Então, eu ia buscar um agora. Então, eu vou fazer uma coisa que geralmente eu nunca faço nas séries, mas eu quero alguém pra rivalizar comigo. E você, às vezes você é forte e você, não sei lá, mano. Às vezes você tem sorte, tá ligado? Eu já vi isso. Eu já vi isso por causa do Naruto. Então, eu vou te ajudar numa coisa. Já volto. Aguentei. Tá, cara, ele pegou os meus diamantes. Eu não sei o que ele vai fazer. Nossa, cara, viu? A gente deveria ter pego um ender chest escondido. Eu vou fazer isso. Caraca, pior que, tipo, mano, não tinha nem o que eu fazer. Porque, mano, ele já tem um negócio de herói, então não adianta eu bater nele. Porque, né? Ah, cara, eu demorei muito tempo pra pegar meus primeiros diamantes. Pior que ele falou aquilo, só que, tipo, literalmente eu ia ir lá pegar o ender chest. Eu vou lá pegar. Porque, cara, pra mim a série começou agora. Tá ligado? Tipo, eu consegui pegar as coisas agora. Eu tenho que juntar os meus minérios pra gente conseguir pegar uma armadura de herói boa. Tá ligado? Agora que ele pegou os diamantes, talvez só no próximo episódio. Tá, ele tá voltando. Mariana, tá aí? Oi? Tá aí, Mariana? Mano, o que você fez, cara? Ah, seguinte. Eu nunca faço isso aqui por ninguém, cara. Então, eu dei muito valor a essas atitudes aqui. E o seguinte. Isso aqui vai significar uma parceria nossa durante pelo menos dois episódios. Tá ligado? Nesse episódio e no próximo episódio eu não quero ver sua cara. E não quero muito menos ver você me atacando. Demorou? Você concorda com isso? Tá. Você vai ser justa nisso aí? E eu quero que você faça o seguinte. Você vai atrás de todos que você vê pela frente. E todos os minérios que você conseguir vai ser nosso. Metade meu, metade teu. Fechou? Ué, é justo. Você não acha? Tá, pode ser. Mas o que você vai me dar? Mentira! Tá aí. Você tá abençoada pelo poder. Quem deu pra você foi o Black Flash. Caraca! Enfim. Eita! Utiliza a armadura. Vai. Usa a armadura. Tira a tua e coloca essa no lugar. Vai lá. Vai lá. Tira seu capacete também e coloca as tem no lugar. Caraca! Calma, nem sei usar isso. Essa é a armadura do Superman do mal. Ele pode voar. Quer ver? Pula. Você colocou a calça? Coloquei. Você colocou tudo? A calça, a bota. Ai, meu Deus. Ah, colocou. Tá, tranquilo. Você vai ter uma super velocidade e consegue voar. Boa sorte. Vá atrás de recursos e depois a gente se reencontra pra fazer a divisão. Adeus. Caraca! Vamos lá. Meu Deus. Cara, como que eu voo? Eu nem sei voar. Calma aí. Como que eu paro de voar? Como que eu desço? Ah, caraca. Que dá... Mano, mentira. Quem é ali no meio? Mano, o que que é isso? Mano, eu ando muito rápido. Mano, vocês estão vendo isso aqui? Caraca. Tá. Mano. Tudo bem. Então, caraca. Tá, a primeira coisa que eu vou fazer é que... Ó, tem alguém ali embaixo? Eu vou pegar o meu... Ai, eu quebrei meu negócio, né, cara? Caraca, eu tô andando muito rápido. Eu não tô conseguindo me controlar. Caraca. Tá, eu tenho que guardar os meus itens. Então, eu vou procurar a top line. A top line? Cara, deixa eu testar os meus poderes com ele, ó. O H. Ah, não. O H é de negócio. Vamos ver. Z. Z eu faço alguma coisa? Ai, caraca, mano. Eu tenho um monte de poder. Deixa eu ver. Super brief. Ai, que legal, mano. Ground, pound. Eu não sei o que é isso. Tá, e se eu negociar ele, ó. Qual que é? O super brief. Não. É, o freeze... Esse aqui, ó. Deve tá vindo pra cima de mim, porque ele sabe que, tipo, eu sou ruinzinha, tá ligado? Matei, caraca! Pegamos todos os itens, tá? Eu sei que isso foi ridículo, porque, né? Mas é porque eu não posso perder pra ele e eu tô aprendendo ainda. Então eu não ia perder os meus itens só porque o top line, né? Tá, ele tem muita coisa. Calma aí que eu nem sei quanta coisa que ele tem e nem sei o que pegar. Deixa eu ver. Ele tem uma maçã dourada aqui que eu vou querer. Caraca, mano. Mano do céu. Isso aqui é muito roubado. Isso aqui é muito roubado. Tipo, eu sei que... Mano, o Patrick já tá com o Dark Flash. Então, tipo assim, é muito roubado o dele. Caraca, mas... Mano, caraca. Eu ainda tenho que aprender a usar os poderes que estão ali. O freeze brief, eu acho que, tipo, basicamente você congela a pessoa, tá ligado? Aí tem o... O X-High Vision, que eu acho que é, tipo, pra você ver entre os lugares. Não sei. Tem esse Solar Flare, que eu não sei. Deve ser um raio. Não sei como que funciona. Mas, caraca. Já que agora a gente já pode... Já que agora a gente pode voar, eu vou colocar o nosso... Uh, tem um Ender Shast ali. Eu vou colocar o nosso baú, tipo, num lugar bem distante. Que eu acho que vai ser no topo dessa montanha. Que é ali do lado de onde eu tava. Bom, parece que, pelo que eu estou vendo aqui, eu... Eu acabei explodindo. Ou não sei o que eu fiz com o Ender Shast. Então, a gente vai ter que colocar aqui mesmo. Vamos colocar uns itens aqui, que a gente... Que eu acho bom. Tipo, isso aqui. Vamos colocar isso aqui. Ender Pi é bom. Eu acho que eu acabei... Eu não sei o que eu fiz com o meu negócio. Minério, vamos colocar aqui. Essa aqui vai ficar aqui. Vocês estão vendo o top... Eu acho que é o top line que tá ali. Eu espero que ele não venha tentar roubar as minhas coisas. Eu preciso muito de um Ender Shast. Eu tenho que procurar um pelo mapa. Irmão, você não vai passar daqui. Se você subir aqui pra tentar buscar... Pegar meus itens, você vai... Você não passa daqui. O Dunnett tá ali. Eu não sei se ele tá... Ah, ele pode estar atrás do top line também. Tá, eu vou ficar de olho aqui. Pra ver se nenhum dos dois vai tentar pegar o meu negócio. Eu deveria ter colocado muito alto. Tipo, lá onde tá aquele Ender Shast. Eu não sei de quem que é. Irmão. Sai daí, irmão. Eu acho que ele não sabe que meu baú tá ali. Bom, ele tá saindo dali. Eu vou pegar minha picareta aqui. Vou pegar aqui e pegar essas obsidias. Que eu acho que o... Eu não sei como faz, né? Mas eu acho que se faz com obsidia. E agora que eu fui parar pra pensar. O acordo que a gente fez com o Patrick. Era bater em todo mundo que viesse. Que eu visse pela frente. E eu acabei não fazendo isso com o Dunnett. Isso é um aviso pra você sair daqui. Antes que eu te mata. Tá, ele entendeu o aviso. Ele saiu daqui. Eu não sei quantos desse precisa pra fazer um Ender Shast. Deixa eu ficar olhando ali em cima da montanha. Pra ver se ninguém tá indo lá, né? Bom, cara. Eu realmente não sei fazer um Ender Shast. Então não vai dar pra gente guardar nossos itens agora. Eu sei que vocês devem saber. E devem estar, tipo, me xingando. Mano! É assim que faz? É assim que faz? Mas eu realmente não sei. Então no próximo episódio eu já vou saber. E a gente vai colocar um Ender Shast ali. Pra gente guardar nossos itens. Mas foi isso, cara. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente tá aprendendo bastante com essa série. E foi até que legal o Patrick ter feito isso com a gente. Porque agora a gente tá forte. Se a gente pegar minério, a gente vai dividir com ele. E depois a gente vai poder batalhar com ele. Tipo, isso me deu uma baita de uma vantagem. Mas eu também já tava pegando diamante. Então talvez eu já conseguiria pegar uns diamantes pra fazer a minha armadura. Mas então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. No próximo episódio a gente já vai tá bem forte. Tipo, aqui não participou o Frango, o Felipe. Mas no próximo eles vão tá. Então, tipo assim, eles vão me ver com a minha armadurona. Então é isso. Isso aqui é tipo uma preparação pra um próximo guerra. Porque eu ainda não sei jogar direito. Mas vocês tão vendo. Eu já tô aprendendo. Então eu serei uma das mais fortes nos próximos guerras. Então é isso. Se você puder, deixe seu like. Comenta aí embaixo. Se inscreve aí no canal. E até o próximo vídeo. Tchau.